Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO NET. Guys, tá em 650 dólares aqui. Mano, hoje a gente vai abrir muita caixa, velho, muita caixa. Mano, eu vou começar metendo o louco total. 650 dólares, vamos abrir só Magic, vai. Vai dar pra gente abrir aí, cara, mais de 10 Magic, beleza? Acho que vai dar pra abrir 11 Magic. Vamos abrir uma por uma e vamos colocar tudo no contrato no final, velho. O Ki-20, vai abrir 600 dólares, o Ki-20 vai colocar no contrato aí, velho. Espero que dê bom, não venha só essa da Golden com a casinha. 30 dólares, perdemos 27 já de começo, horrível. Lembrando a vocês, código amigo ativo, mano, as entregas começam dia 7 agora, lembrando a vocês. Opa, luvinha? Luvinha é God, hein? Hot Rod acho que era mais cara que a luva até. É, Hot Rod era mais cara que a luva, mas já pagou o dobro, recuperamos prejuízo ali. Vamos ver. Firecept, Firecept. Ai, mano, essa Desert tá querendo vir, mano. Podia vir Star Trek, nova de fábrica de 100 dólares, mas não, velho. Perdemos 25 dólares agora. Essa Desert tá ferrando a gente. Bora lá, manos, bora lá. Vai, Profit, Profit. Ah, cá não, cara. Mano, Firecept do lado, velho. 45, tá? Perdemos só 13. Nossa, 13 dólares que dá 50 milhões de reais. Bora lá, mano. Profitão pra gente, velho. Um profitão pra gente, cara. Mano, eu não sei por que, guys, o negócio do CSGO.net saiu da tela aqui. Deixa eu arrumar e já volto. Aí, guys, recuperei aqui o bannerzinho de CSGO.net. E bora lá, abrir mais uma. Vamos ver aqui agora. Neo Revolution. É, 45. Vai, bora pra próxima. Opa, Blood Glob, Snake Bite. Que tapinha. Mano, até agora tá dando bom. Vamos dizer que vai dar elas por elas. Não tá dando bom. Bom, mas também não tá ruim. Dar elas por elas. Porque tem 65% de bônus aí, cara. Gold, Hold Globes, Snake Bite. 113 mais uma. Vai, bora lá, mano. Bora lá, cara. Quanto mais luga, melhor. Contrato de pessoa com 10 luga. Tá, porra. Ah, mano. Essa casinha, velho. Aí vem uma luga, aí vem uma casinha. Você daí pra desanimar. Podia vir uma casa de 100 dólares. Porra, 18 dólares? Mano, bora lá, vai. É a décima caixa essa daqui. Mano, tem que vir pra gente alguma coisa top, cara. Top. É, vem a desert. Podia vir uma nova de fábrica Star Trek. Pelo menos 120 dólares. 135 dólares. Nova de fábrica Star Trek. Cantei a bola e veio. Bora lá. Mano, lembra que a gente começou com 650. Eu acho que a gente tá no Profit. É, não sei agora. Porque essa última cao aí... Mano, 650 a gente começou. Tamo com 699. Profitamos 50 dólares. Temos 12 dólares aqui ainda. Meu estômago tá roncando, velho. Não come. E tem 40 dólares. Opa, mais um Profitinho aqui. Mais um Profit? Mais um Profit. 13 centavos. E, mano, os 13 centavos é uma caixa do... Não, vai. Vamos abrir 39 Bonus Points. Vamos abrir 3 Flamie Case aqui. Mano, 3 Flamie Case e uma Blaze e uma M9 pra gente, cara. O que vem pra gente agora? Vamos às Meca Indústrias. 3 Bonus Points, velho. Mano, 3 centavos pra... Eita, o que tem aqui, ó. Mano, quantos temos? 746 dólares, velho. Eu vou pegar essas aqui que a gente ganhou. Primeiro de tudo. Um contratinho com o Luto que é barato. 4 dólares. De 4 pra 40 já. No tapa já. 9%. E veio? E veio? Mano, essa velocidade é quando vem. Falei... Mano, meu Deus do céu. Hoje tá top. Essa velocidade é quando vem. Mano, agora eu queria arriscar até mais 400. Não vai, não. Vai, dia 30 pra 40. Vai. Uma Luvinha. 45%. Eu confio, cara. Eu confio. Ah, não veio. Tá, a gente perdeu. Então, o que a gente faz agora? Como a gente perdeu, a gente vai ter que transformar isso daqui em 90. Pelo menos 80 pra gente recuperar aqui. A gente perdeu. Essa Luvinha vai vir agora. Agora eu tô sentindo, velho. Ah, não, velho. Que Luvinha troll, cara. Calma aí. Calma aí. Calma aí que essa Luvinha trollou. Vamos pegar 200 aqui então, mano. Tô arriscando muito já, hein, guys. Deste 3 aqui que eu tô fazendo, velho. Se der ruim é porque eu tô sendo burro, velho. Mano, eu tô... Calma aí, guys. Calma aí. Vendi tudo. Perdi 200 dólares. Tô sendo burro. Tô sendo burro. Eu perdi 140 dólares. Não. Tá, perdi 150 dólares. Tô sendo burro. Vamos fazer o seguinte. Vamos recuperar aqui o Profit. Na hora que eu ia ter vendido tudo, cara. Eu fui burro e vendi tudo também, cara. Tô metendo louco, velho. Vamos lá. 108%. Beleza. Pegamos uma. 192 dólares, né, gente? 50 dólares de Profit. A gente tem que ganhar todas, cara. Eu vou pegar mais uma Tiger Tooth. Mano do céu. Perdemos 140 dólares. Não, cara. Não. Por favor, mano. Não. Não. Não é possível que eu vou me... Mano do céu. Olha o que a ganância não faz, cara. Tá, recuperamos um pouquinho. Calma aí, mano. Se eu vou querer recuperar tudo, eu vou ter que arriscar, velho. Boa. 29 dólares. De 30 para 60 agora. Ai, ganância é foda, cara. Tem que abrir com consciência. Não arriscar o Profit. Tá vendo? Começou a dar ruim. Lembrando que eu comecei com 650. Tô no prejuízo. Na verdade, eu tô com elas por causa do bônus. Vou fazer o seguinte, guys. Duas caixas de faca, modo rápido. Deu ruim demais. Uma modo rápida. Boa. Recuperamos. 360. Mas tamo no prejuízo grande ainda. Mano. 4 Perka Knife. Bora lá. Nossa, guys. Bateu uma bad agora porque eu fui muito ganancioso, cara. Eu tava num Profit ótimo, cara. Nossa. Achei que deu ruim, velho. A não ser que é o Totronic que vem 200 dólares. V200 dólares. 346. Velho, vou arriscar mais 4. Loucura, mas vou arriscar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá. Agora eu me ferrei. Agora deu ruim. Perdemos 60 dólares. Modo rápido. Ah, não, velho. Caraca, velho. Que azar, mano. Não, velho. Opa. Pegamos uma faquinha na caixa do Elon Musk. Mano. Sonho da Blaze. Ou da Fire Serpent. Não veio. Fire Serpent. Fire Serpent. Não veio, velho. Mano. Flip. Flip. Opa. Profita, sim. Flip. Flip. Flip zona pra gente. Vai, flip zona pra gente. Flip zona. Ou a Gut Hutzpah. Vai, uma faquinha pra gente. Desert Goyalmorgander também é legal. Não, não deu bom, acho. Carved Jade. É, não deu ruim também não. Deu bom sim. Opa. 6, 6, 11. A caixinha tá interessante. Tá, 31. Profit. Vamos fazer 80 pra gente abrir 4 Lula. Será que a gente consegue fazer 80 nessa caixa aqui, cara? Por enquanto ela não profite, né? Mas, vamos ver. Ai. Acho que foi ruim, velho. É. Elas por elas. 20, 34. 53. Falta 27. O que vem agora? O que vem agora? Nossa, agora a gente tomou prejuízo, hein, mano? Nem sempre dá Profit. É isso? Mano, eu risquei muito, guys. Eu meti muito louco, velho. Foi muita burrice, velho, isso que eu fiz, cara. Foi muita burrice, mano. Eu vou fazer mais burrice ainda, cara. Eu tava no Profit. Era pra ter parado. É aquilo que eu falo. Nunca risquem ser o Profit, mano. Não existe lucro infinito, tá ligado? Do jeito que você lucra, você perde também, cara. Vê que você perde, você também lucra, entendeu? É, o equilíbrio. Vamos ver aqui. É. Então, guys. Esse foi o vídeo. Capa. 240. Hã? Desertinha salvou, mano. Desertinha e AK salvou, cara. Mano. Mano. Eu não quero sair com menos do que eu comecei, cara. Mas, pensando bem. 65% ali, de 400 ali. Vai dar 600. É. Os 400 dólares ainda já... É. Então. Então, velho. Caralho. Caralho, velho. Perdi dinheiro, hein? Nossa. Perdi dinheiro agora, hein, velho. Mano. Eu vou meter o louco aqui e arriscar uma coisinha aqui, ó. Não veio. Não veio, não veio, não veio. O que veio pra gente? Só teve 3 AK. É, mano. Esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês o porquê não ser ganancioso, cara. Eu fui muito ganancioso, mano. Eu fui muito ganancioso, cara. Eu mereci, pá. Na moral, cara. Eu fui muito ganancioso, mano. Na moral mesmo, cara. Eu fui muito ganancioso, velho. Nossa, olha lá. Ainda tive um profitão agora, velho. Na moral mesmo, cara. Eu fui muito ganancioso, velho. Não deu mais bolo aqui, porque a Lula já salva a gente. Uma Fire Serpent, mano, da vida. Uma Blaze, uma Poseidon. Opa. A Lula tá dando bom. 200 dólares. Será a Lula que vai salvar a gente, velho? Opa. Pode ter dado bom de novo. Imperatriz. Tá, agora deu prejuízo. Vamos abrir no Lula aqui, velho. Vamos ver. Nada deu ruim. 96. Mano, mas eu acho que eu vou meter o Lula, cara. Vamos fazer uma conta aqui, velho. Fire Serpent, mano. Vem o Fire Serpent. Vem o Fire Serpent. De quantos? Quanto? 320. Meu Deus do céu. Eu amo essa caixa. Mano, vamos fazer uma conta básica aqui, guys. Calculadora. Tá. Mano, 65% de bônus do código amigo, certo? Mais o bônus, mais o código amigo. 65% de bônus para o prender. Correto? 50% de bônus do código amigo, mais 65% e tal. Então, se eu der 400 dólares dividido por 100, vezes 65, mais 400, então 400 dólares daria... 390 dólares dali o valor que a gente começou, certo? E eu já tenho no inventário 320 e 137. Então, eu tô no Profit. Eu perdi no bônus. Eu não tô no Prejuízo ainda. Mas era pra mim tá com o dobro de Profit, porque... Eu fui ganancioso e arrisquei. E era pra mim tá com mais Profit. Então, mano, se eu parar agora, eu ainda não tô no Prejuízo, se pá. Quer ver? Vamos ver aqui. Se eu parar agora, acho que eu não tô no Prejuízo. Se eu parar agora, eu tenho 396. Que foi 400... Não, né? Eu tô com 4 dólares no Prejuízo ainda. Na verdade, não. Porque é o seguinte. Pra quem não acompanha, pra quem não acompanha, não entende muito bem como funciona, as skins, elas são mais caras fora do site, né? Um exemplo. A Fire Serpent, que ali é 320, ela aqui, a mais barata é 401. Ou seja, só a Fire Serpent já dá o Depositado pra não sair do Prejuízo, certo? Então, como a Fire Serpent já dá o Depositado, eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar, velho. Na moral. Vou arriscar, porque quem não arrisca no Petista, velho. Se a gente der ruim... Já deu ruim pra gente, a gente já teve azar. Então eu vou arriscar, né? Deixa eu ligar. Uma talonzinha, 27%. E veio. E veio, mano. Olha, mano, eu adoro quando vem lenta aqui. Nossa, cara. E agora eu vou transformar essa Godenkoy numa luva, cara. Vai. Uma Glove, velho. Eu quero nem saber. Godenkoy numa Glove. A mais baratinha que tiver. 104. 27% também. Não, essa daí não veio, mas beleza, mano. Mano, 7 dólar. Calma aí. Estou arrumcando, velho. Vou até almoçar agora, que meu Deus do céu. 11 dólar. Mano, pool, paca. Não. 4 dólar. Agentes. Uma caixinha só de agentes, hein. Nem vou abrir muito essa caixa. Vamos ver aqui. E eu não dá. Mano, basicamente é esse. O vídeo ficou grande pra caramba. Mas a gente conseguiu dar uma recuperada no final. Mais do que o depositado. Vamos dizer que a gente saiu aí com quase 500 dólares. Mas é aquilo. Nunca se ligar no fio. Nunca pode ser um profite, mano. É isso. Valeu. Falou. Fui.